Olá galera, como é que vocês estão? Todo mundo, beleza? Eu espero que sim. Galera, esse aqui que você fala, o Pedro Lossino é de vocês, esse aqui eu só vou salvar, como vocês já estão cansados de saber. E hoje estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Demon's Souls Remake, o platinado Demon's Souls aqui com a nossa bruxinha Gerundia, saindo diretamente do Dark Souls 2. Nós estamos aí então no nível 36, né? Com todos esses status aí, Marotexos, 30 de magia, 20 de vitalidade, que são nossos focos, né? Aqui no momento. Estamos fazendo uma build de mago, que é focada aí na platina, tá galera? A gente tá fazendo, lembrando, sempre a gente tá fazendo um modo mais prático para poder platinar o game. Belecita? Último episódio então aí, nós derrotamos o Tower Knight, fazendo a conquista de matar ele sem que ele, sem que a gente precisasse matar os arqueirinhos que estavam lá no topo, beleza? E hoje? Deve estar se perguntando, e hoje, Pedro Lossino, o que nós vamos fazer hoje? Bom, hoje nós vamos atrás do Flamelurker, mocinho difícil, viu? Pode ser que eu morra no boss? Ele é bem complicado. Vamos tentar fazer o fácil nele, tá galera? Olha, tá até as alminhas aqui que eu não busquei daquela vez, tá aqui. Dessa vez eu vou buscar as alminhas, que eu tenho 3 mil e lá vai Pedrada. Então vamos para o mundo 2-2. Pedroso, o que temos no mundo 2-2? Bastante coisa, meus jovens. Além do Flamelurker, a gente tem 2 fantasmas vermelhos que a gente precisa matar pra fazer o Ativement, que a gente precisa pegar todos os anéis, né? Então a gente tem que pegar o anel aí da Amizade, né? Acho que é isso que ele chama. Enfim, ele vai dar mais ataque quando a gente vai jogando no mundo de alguém. Então o que eu já posso começar fazendo aqui... Na real, eu acho que eu vou começar tentando fazer um Ativement que é ajudar alguém. Então eu vou vir para a ala interna. Deixa eu ver se tá bom. Ah, primeiro eu vou ter que sair aqui, ó. Eu já tô com o mundo pure white, galera. Eu vou ter que sair aqui do jogo e entrar nele online. Então eu já volto que eu vou colocar um... Lembrando também que nós já fizemos aí o Ativement que era de... O Ativement que era de mata... Que era de... Ih, tô loucão. Não, a gente não fez o Ativement não, galera. Foi mal. Tô loucaço. Eu ia falar o Ativement, eu tô com o Ativement na cabeça. Tentando lembrar qual que era. Eu buguei mentalmente aqui. Mas enfim, nós já fiz... Nós invadimos alguém como o boss do terceiro mundo. A gente ainda não matou ele. Mas, de toda forma, nós invadimos lá só pra pegar a faixa de cabeça do monge. Colocações, galera. Eu ia falar de algum Ativement, mas deu ruim. Aqui eu vou deixar, então, a pedra. Pra ver se alguém me sumona. Lembrando de sempre olhar se a gente não tá com nenhum... Nenhum password ali, que vai impossibilitar isso. E aqui a gente já matou o dragão também. Então vocês querem saber como matar o dragão, volta lá no vídeo. Que vocês ajudam a aumentar a tendência do mundo, tá, galera? Ele aumenta como se fosse um boss. Então, já dá um helps aí. Depois nós vamos vir aqui e abrir. Na verdade, né? Eu tô falando aqui... Deixa eu esperar pra vir. Ver se alguém me sumona. Só um minuto. É, galera. Não. Não vai rolar. Parece pouca gente jogando aqui nessa época do ano. É um pouquinho difícil você encontrar. Principalmente dependendo do seu nível. Eu nem tô nível tão alto assim. Mas acontece. Depois o que a gente pode fazer é pedir ajuda pra algum amigo. Tanto pra gente invadir, quanto pra gente ajudar. São dois achievements. Pelo que eu me lembro, aqui lá não basta, tá? Pra invadir pelo boss. Porque você não invade. Você é sumonado. Mas de toda forma, vamos para o chef. O que que eu vou pegar aqui pra me ajudar? O burrifo de fogo não vai fazer sentido contra o flame look. Beleza? Então eu vou tirar o burrifo de fogo. Opa! Vou colocar o véu d'água. Camada de água aumenta a resistência a fogo. Porque o flame look é fogo puro. Beleza? Como que nós vamos matar ele? Na magiada. E aí vamos para os túneis de Stonefang. Chegando aqui. Então vamos partir. O que eu recomendo? Corre e mata o lagartinho aqui. Aqui pra gente não vai fazer tanta coisa assim nessa build, né? Porque vai dar lasca de pedra. Mas, de toda forma, é sempre importante. Eu vou ir pra esse túnel aqui. Deixa eu mostrar o porquê essa magia aqui é muito boa. Ah, pô. Ah, pô. Olha o tanto que vai matando. Ela atravessa e vai pegando corredorzão. Um golpe nesse bicho aqui. Tá uma machucadinha boa, viu galera? Estamina. Todo mundo. Eu tenho um corte de caminho que eu posso fazer ali que leva direto pro boss do Flamelook. Olha essa que passou. Aqui vai ter muitos itens depois. E aí quando a gente vier fazer a tendência do mundo Puri White a gente vai ter que pular. A gente vem e faz todo o jump aqui. Ou se a gente morrer a gente aproveita e faz. Se não morrermos, vamos deixar pra depois. É só alguns itens, né? Nada tão importante ali não, tá? Nada que vai atrapalhar a platina. De pedra. Passa passado. Aí vem outro caminhãozinho. Qual que é a dica pra passar do caminhãozinho? Não desespera. Nossa, eu devia ter comprado tempero fresco. Mas eu vou na cara e na coragem. Deixa eu só ver se vai dar. Ah, eu tenho tempero envelhecido. Vai dar. Eu tenho aproveitado e usado todo aquele minhalminha extra ali pra comprar. Aproveito que já veio esse aqui pra matar e pegar uma roupa do oficial. Algita de orientação. Aqui também, galera. Nada muito sério, tá? Tem um carinha aqui que vai quebrar. Nada muito sério. Nada muito bom. Vou colocar. Sexta-feira que eu tô gravando por aqui. Cuidado com os miocosucos aqui. É eu pegar que eles vão subir. Você acertar a cabecinha deles. Lá ele já é hit kill. Só com essa crescente falca aqui já toma muito dano. Crescente falca é muito forte. Pega os itens. As lasquichas. Aqui vai ter um outro lagarte. Eu nem tava lembrando desse daqui. Peguemos muitas lascas. Essa parte tem muita lasca. Eu poderia fazer um jump aqui também, galera. Tá? Pra pegar alguns itenzinhos. Mas não é o caso ali agora. Poderia fazer uns jumps ali também. E se eu não me engano... É aqui o jump na verdade. Não é lá não, tá galera? Porque o principal aqui pra mim... É matar esses dois maravilhousos que vão estar aqui. Já chega pulando lagartinho de cristal. Pá. Bateria tá acabando. Outro lagartinho de cristal. Espera só um minutinho, bateria. Agora deixa eu mandar todas essas lascas aqui. Pra o sítio. Bastante peso. E era estoque, salada, sítio, escudo. Era mais a quantidade de pedras. Do outro lado, galera, ali... Tem um lugarzinho que é cheio de lagartinho de cristal. Pra quem quer farmar as pedrinhas... É ótimo. Aqui, acabou que eu dei sorte. Veio um por um. E eu vou fazer... Locar a magiada nele. Muito forte. Nem o escudo dele vai dar a conta. E boas. Didi. Sem mais. Ali vem a mulherzinha com o mesmo escudinho. A gente tá muito forte. Então lembrando que isso aqui, olha... É muito apelão. Matamos dois Red Phantoms. Isso aqui já vai dar pra gente... Uma... Um bônus muito bom... É... Na nossa tendência de mundo, tá? Eu vou colocar... Na verdade, eu nem precisava aqui. Porque eu quero... Na verdade, é ali que é o lagartinho de cristal. Lagartinho de cristal ali. Eu nem me preocupo com esse lugar aqui, não, tá, galera? Não tem nenhuma pedra. O que vocês podem fazer é... Coloca o anel do ladrão. Vocês vão conseguir se aproximar ali sem alarmar lagartinhos. Eu não vou... Eu não tô nem aí pra eles. Aqueles Red Phantoms ali não vão voltar. Então eu já vou cair aqui e vou pegar um, dois, no máximo. E... Vou pegar esse. Consegui pegar até três. Tá ótimo. Vou pegar a grande lasca de pedra. Só pra mostrar mesmo... Tudo que a gente tem pra pegar. Se você quiser, como eu falei, vem com o... Com o anel de ladrão. Isso aqui é pegar pra farmar. Aí você aproveita e vem com arco, tá? Build de arco que vai ser melhor. Mas eu acho que quando você já começar a atirar ali, eles já vão começar a... A correr todos. Mas dá pra você pegar. Aí vai e volta aqui. Não vai ter quase bicho nenhum. Dá pra fazer várias vezes. E agora vamos para os Tunecitos. Teitinha. Nossa, esse aqui eu não lembrava não, rapá. Cuidado com essas luzinhas, tá galera? Esse daqui pegou, não despreveniu só. Tem, se eles explodiram, muito dano. Morte aqui é... É fácil. Ali já é morte de qualquer jeito. Vamos... Continuando. A gente passa aqui tranquilamente. Eu cairia por aqui, naquele corte de caminho. Obviamente, nada de muito no... Mas depois a gente pode voltar lá e fazer isso também. Cuidado só com esse bichinho. Vestidinha dele. O que acontece? Esses bichinhos aqui, você tem que correr depois que você matar ele. A gente vai explodir. Espera ele explodir. Aqui está uma distância boa. Tirar um explosivão ali. Está ali. Olha aqui primeiro. Olha o meu coçucu. Não bate naquele bicho, ele não mata ele ainda. Você está vendo que o Pets vai te trollar, né? Mas deixa o Pets te trollar. Pedaço de pedra afiada. Se eu não me engano, o dropzito iria cair por aqui, tá galera? Coisinha. Vamos fazer ali a... Cair na armadilha do... Do... Do Pets. Falar... Oh... Conversar com ele. Leolá de novo. Não precisa me tratar assim. Eu não fiz nada por mal. Aquele tesouro é assim. Ele vai falar. Você vai lá e fala... Olha, um tesouro. E pega uma clava. Aí ele vai te trollar e você vai falar... Olha, eu não sabia. Enfim, galera. Essa clava aqui é muito importante. Se você quer fazer a Clever Meat, né? Faca do açougueiro, espadão. Que é uma ótima espada gigante. Galera, ele é... Ela vai ser... Essa massa você faz ela direto. Sem precisar upar, tá? Pegue essa massa porque... Pode ser comprado. Igual eu comprei uma... Na verdade, essa é a massa. Vai ter uma clava também que eu comprei. Só que a massa que você faz. É perfeito. Aqui. Eu vou bater um pouquinho. Amorar o Sitia. E que eu vou chegar e terminar de matar. Se eu faço pra eu terminar de matar, eu curo. Até que eu vou voltar lá. Terminamos de matar. O que que a gente faz? Depois de pegar o itemzinho. Vai lá no Patches e fala... Ah, seu Lazare. E ele vai te dar o anel de resistência às chamas. É um anel muito bom se você quiser usar também, tá, galera? Ah, eu não tô usando o anel da ligação. Eu quero colocar ele direto. Usa ele. Ele vai te dar uma defesa muito boa. Aqui você vai cair pro coisa. Deixa eu tirar esse filtro que ele dá uma... Uma zoadinha. Agora tá dando pra ver a lava lá direito. Temos aqui. Ali a gente já vai ter um lagartinho de cristal. Não tô nem aí. Se ele fugir, ele pode. Não tem nada que eu quero pegar nele. Parece que a nossa ability a gente não tá usando. Ah, mas eu quero. Vai lá, corre. Pega ele, então. Não tem problema. Não tem problema. Sempre joga um pouquinho mais... É... Cuidadoso, mas não tem problema. Aqui a gente vai pegar uma arminha, um escudo de penumbra. Cai aqui pra direita pra você não cair em cima do véizinho e não ficar puto. Se você quiser aqui, você pode comprar lasca de pedra dragão, tá, galera? E outras coisitas. Tá por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.